Música Saúdo a você que nos acompanha no Santo do Dia Hoje dia 30 de abril a igreja celebra a memória litúrgica do Papa São Pio V Antônio Miguel Gislieri Nasceu em 1504 em Bosco Marengo na província de Alexandria E aos 14 anos já ingressara na congregação dos dominicanos Depois que se ordenou sacerdote Sua carreira atravessou todas as etapas de maneira surpreendente Foi professor, prior de convento, superior provincial, inquisitor em Colme e Bérgamo Bispo de Sutre e Nepe, depois cardeal, bispo de Mondove E finalmente Papa em 1566 tomando o nome de Pio V A frota turco-muçulmana estava pronta para o ataque decisivo no Golfo de Lepanto 300 navios aguardavam a ordem para abater definitivamente a Europa cristã Eram os muçulmanos que queriam invadir a Europa Às 12 horas do dia 7 de outubro de 1571 Teve início uma das batalhas navais mais determinantes da história cristã Depois de três horas de ferozes combates As forças aliadas da Liga Santa derrotaram as otomanas que seriam os muçulmanos Ao receber a notícia, o Papa Pio V mandou tocar todos os sinos da Cidade Eterna E como sinal de agradecimento à Virgem Maria, nos dias que precederam o combate Pediu aos romanos para rezar o terço e instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário no dia 7 de outubro A Batalha de Lepanto foi uma das páginas mais famosas ligadas à figura do Papa Pio V Resolvido e inflexível, a sua figura é recordada de modo particular pela contrarreforma Por ter combatido a heresia e pela Liga Santa, a coalizão militar que constituiu com os Estados Europeus Para deter o avanço dos turcos, para deter o avanço dos muçulmanos na Europa No entanto, foram importantes e numerosas também as suas decisões em matéria teológica e litúrgica Ele publicou novos textos do breviário em 1568, do missal em 1570 e do catecismo romano Durante o seu pontificado, o Papa Pio V, ele se dedicou à assistência dos pobres e necessitados Criando estruturas assistenciais como o Monte de Piedade e os hospitais de São Pedro e de Santo Espírito Durante a escassez de 1566, suprimiu todo e qualquer gasto supérfluo, distribuiu alimentos e promoveu serviços sanitários Como pessoa inflexível, tomou uma série de medidas, entre as quais a bula incoena domine Com o qual tomava providência sobre a custódia da fé e a luta contra as heresias Reduziu os gastos da corte papal, impôs a obrigação de residência aos bispos E confirmou a importância do cerimonial Opôs-se a todo tipo de nepotismo e procurou melhorar de todas as formas os usos e costumes da população São Pio V deu prova de grandes capacidades também em relação às monarquias europeias Ele conseguiu fazer prevalecer as decisões do Conselho de Trento na Itália, Alemanha, Polônia e Portugal Entre os monarcas católicos, somente o rei da França se opôs Excomungou a rainha Isabel I da Inglaterra para apoiar as forças católicas Que queriam favorecer a subida ao trono de Maria Stuart Debilitado por uma longa enfermidade, Pio V faleceu no dia 1º de maio de 1572 E os seus restos mortais descansam ainda hoje na Basílica de Santa Maria Maior em Roma Cem anos após a sua morte, São Pio V foi beatificado pelo Papa Clemente X E no dia 27 de abril de 1672, ele foi canonizado em 22 de maio de 1712 São Pio V, rogai por nós Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto